Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em minha vida. Hoje o áudio vai ficar um pouquinho abafado porque estou aqui dentro do meu banheiro, quero mostrar um negocinho pra vocês. Vou falar um pouquinho embaixo também porque acabei de fazer a Karina dormir, mas antes, se vocês não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo pra vocês me ajudarem a bater a meta dos 20 inscritos. Essa é a meta até o final do ano, se a gente conseguir mais, amém? Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, segue nas minhas outras redes sociais, esquece o Superbio Oficial. Bom, gente, vocês perceberam que eu estou um pouquinho rouca, estou bem fã, eu amanheci ruim da garganta porque, gente, eu surtei, eu literalmente surtei, eu precisava gritar, eu precisava chorar e eu gritei tudo que eu tinha pra gritar, chorei tudo que eu tinha pra chorar e esse foi o resultado do meu surto, né? Mas é porque às vezes você se sente tão presa, você se sente tão mal que você quer explodir, você quer... Sei lá, gente, eu me sinto muito bem quando eu faço esse tipo de coisa e eu gritei mesmo, eu gritei, eu chorei, eu chorei, mas eu não sei se foi pra um lado bom, se foi ruim. Foi ruim porque agora eu tô ruim da garganta realmente, só que quando eu faço essas coisas parece que sai algo de dentro de mim. E agora é cuidar dessa gargantinha aqui no começo, essa noite mesmo eu até pensei assim, meu Deus, vou ter que ir pro hospital mandar costurar minha garganta, porque eu literalmente rasguei a garganta. Mas não, só foi uma questão do arroquidão mesmo, já tô tomando um remédio pra poder ajudar aqui a melhorar e daqui a pouco tá tudo certo. Mas foi muito bom eu fazer isso. Tá doendo a garganta? Tá mal conseguindo tomar água. Mas também tudo que tava aqui dentro saiu, coloquei pra fora. Chega, às vezes é tão ruim você ficar guardando água só pra você e eu não sou muito de falar com as pessoas e eu também não gosto, sabe? Na verdade eu me sinto oprimida quando a pessoa chega pra mim e fala, ai, conversa comigo, conta pra mim. Eu não gosto, porque na maioria das vezes a pessoa não quer te ajudar, ela só quer saber o que tá acontecendo na sua vida, entendeu? A intenção dela não é te ajudar, a intenção dela é saber o que tá passando na sua vida. E se for assim eu não gosto, eu prefiro guardar pra mim e fazer o que eu fiz, que foi chorar, gritar, sabe? Colocar tudo pra fora de uma forma que só eu sei o que eu passei, só Deus ouviu que eu gritei, que eu chorei. E é isso, pra mim é muito bom. Eu prefiro compartilhar isso com a natureza, que foi onde eu fiz, porque tem que estar falando da minha vida pra pessoa que não vai me ajudar em nada, né? Não vai mudar em nada, ela só vai me ouvir ali e não vai passar daquilo. Bom, meus amores, durante essa correria toda que eu quitou na minha vida, mudança de escola do Pedro, indo atrás de médico, isso e aquilo, eu acabei que, olha, não consegui lavar meu cabelo e hoje eu fui tentar pentear meu cabelo. Peraí, como a neném tá na cama, eu fico com medo dela acordar e cair. Aí eu fui tentar pentear meu cabelo e virou literalmente uma bucha, uma bucha. E aí, olha só pra vocês verem, isso aqui, ó, é de praticamente uma semana, ó, que eu não lavo o cabelo. Olha só pra vocês verem, ó, não entra, ó, o dedo não passa, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Isso aqui, devido à pressa que eu tava durante a semana, a correria, o que que eu fazia? Só pegava o pente com um pouquinho de creme e fazia isso aqui. Porque como vocês já me conhecem, eu não sou muito pra arrumar mesmo, aí eu fazia isso aqui. Aí eu prendia aqui de cima, então acabou virando uma bola isso aqui, ó, tá vendo? Então agora eu vou, tô aqui no banheiro justamente pra fazer isso, gente, olha isso aqui e tentar despreparar esse cabelo, dar uma lavada, uma hidratada e cuidar dos filhos aqui pra ele não quebrar tanto. E aí resolvi vir mostrar aqui pra vocês, viu? Independente de qualquer correria na vida de vocês, não deixem de lavar os cabelos, não, porque o negócio fica feio, igual o meu tá aqui, ó, tem isso. Sei que que eu vou fazer, não, não vou ter que dar um jeito feio. Então, vou acompanhando esse vídeo até o final pra vocês verem junto comigo o resultado desse cabelo. Se não der certo qualquer coisa, eu já pego a tesoura e corto aqui mesmo. É isso, vamos lá. Voltei aqui, gente, ó, eu achei que fosse cair bem mais, até que não caiu muito, mas eu consegui dar uma boa desembaraçada nele. Agora eu vou passar o creme que eu sempre uso pra poder pentear e dar uma ajeitadinha nele aqui pra colocar aí pra secar e não deixar que isso aconteça novamente, porque pensa num trem ruim. Eu levei um susto quando eu fui mexer no meu cabelo e eu vi que não dava pra entrar nem os dedos da mão. Vou pentear meu cabelo aqui e já já volto pra falar com vocês, tá? Bom, meus amores, então, consegui pentear e desembaraçar bastante aqui. Nem sei se tá dando pra vocês verem como ficou aí atrás. Não sei nem como tá o áudio desse vídeo. E agora eu vou deixar secar natural mesmo, porque eu até iria secar num secador, só que como a Karina tá dormindo, então eu vou correr o risco de acordar ela. E eu ainda tenho que imprimir um exame meu, que eu vou levar pra doutora hoje, que essa semana também eu tive que passar por alguns exames. Estava com alguns probleminhas de saúde e fiz todos os exames, aí hoje eu vou levar pra doutora ver se deu alguma alteração. Mas é isso, sempre que eu puder tá compartilhando alguma coisa legal aqui no canal com vocês, vou estar vindo, nem que seja uma, duas, três vezes ao dia ou uma, duas, três vezes na semana. De agora em diante vai ser assim. Espero muito que vocês estejam gostando desses tipos de conteúdo. Se vocês quiserem ver coisas diferentes aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sempre leio todos, sempre dou coraçãozinho, sempre que tenho um pouquinho de tempo também respondo vocês. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!